e aí galera beleza quem fala o felipe eu estou com mais um vídeo no canal mais um vídeo aqui de gta-5 beleza a gente juntou que a galera pegamos umas motos aí para fazer um encontro de motoqueiro tá não vale motos esportivas sua motos clássica então a gente tem aqui umas a maioria que inovation né e só tem uma rex aqui que eu acho que o dono dela caiu tá eu queria pedir desculpa para ele que eu não lembro a game tag dele para deixar um salve aí tá então vou colocar um racha a gente vai subir até o topo do chile e eu vou decidir ainda tá chegando a gente decide se a gente pula de paraquedas ou se a gente finaliza lá beleza então vai ser um rachinha até lá pessoal faz fila filazinha mais ou menos indiana né mais ou menos fila mais ou menos indiana aí ó ó não não é não fechem a passagem dos npc tá não feche o que eu acho melhor você sair da calçada não calma aqui tá bom só aqui tá bom não pode ficar ela em cima aí ó ó npc aí ó ó npc vambora vou colocar o racha aqui já chamo vocês aí ó rapaz é um vídeo elements do drago é só lembra o seguinte é gente que para mim aqui ó quando aparece às vezes tem uma diferença até aparecer pra vocês aí, tipo de um segundo. Entendeu? Então, vou ver se eu seguro um pouquinho até vocês acelerarem. Aí, ó. Vou colocar pra iniciar, hein. Vou colocar. Aí, ó. Contagem regressiva já, ó. Aí, ó. Esperei um pouquinho. Toda vez tem que esperar um pouquinho, senão... Vamos lá, vamos lá, hein. Mas, se querendo, eu tenho que pensar, não. Bora. Ganha nada, senhor. Ganha nada. Ganho nada, não. É, só não tropeça, hein. Se tropeçar, eu passo por cima. Ah, é mancada. Agora, agora... Eu tô até com a mão feia aqui. Nossa, e meu joelho começou a coçar aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu quero ver esse vídeo. Mostra o joelho aí. Nossa. Depois eu vou ver o vídeo também. Eu também quero ver. Só pra me perturbar, velho. Que a pessoa inscrito no canal dele também. Nossa. Mano, parece... Parece que tem... Não sei se é uma formiga que tá andando no meu joelho. O que que é isso, velho? Eu quero ver. Eu quero ver. Eu te mostro para a cabeça. No último vídeo, só o meu coto que apareceu. Ah, não. Você tá atrapalhando. Bora. Um ficou pra trás. Ah, tá na frente. É o Matheus. É, eu roubei o jogo, velho. Ah, rá. Cossei o joelho. Ah, o Filipe é muito cagão, velho. Ah, é o Águia, pô. O Águia tá parado. É, eu tava em segundo. Como eu vou recuperar? Ah, o Filipe... O Filipe tá em segundo. Tô em segundo agora. Ah, o Filipe tá chegando perto, velho. Tô acelerando. Tá, tá. O que? Não pode roubar não, hein. Vai todo mundo lá, não. É no trajeto. Tô na cola aqui de alguém. No trajeto. Já tô na cola aqui de alguém. Pô, gente. É, eu já tô com a perda, eu já tô com a perda, eu já tô caindo o rio, hein. É mesmo, velho. Ih, já passei, já passei, valeu aí. Agora eu tô em terceiro. Ah, mano. Tá dando até suadeira aqui já, velho. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, o que que pegou? Não atrapalhou, mano. Ah, é isso. Nossa, quase me acidentei. Quase me acidentei, velho. Não, Felipe, vai passar de mim, mano. Ai. Ai. Nossa. Dei mole. Ai, Felipe, você se inventava. Obrigada, eu e eu. Dei mole, velho. Eu passei direto, velho. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Vamos, vamos. E aí, ó. Tunelzinho. Tunelzinho ligeiro. Vou passar aqui um carinhozinho, vou passar. Não vai nada. Valeu aí. Ah, não vale isso. Olha só, o cara tá rodando, mano. Olha isso. Eita. Mano, apareceu com a trilha maior nada a ver pra mim, véi. Avacalhou tudo aqui, ó. Deu uma trilha toda esquisita aqui pra mim, ó. Aí, ó. Tá, então espera a gente aí agora, hein. Cuidado, gente. Cuidado aí, ó. Cai no meio das pedras aí, ó. Ai, meu Deus. Vou ter que ir sem sua bunda, ó. O personagem pode cair. O quê? Você falou que dá para as pedras. Eu tô um bom e vai lá para o vento. Aí você foi lá e caiu nas pedras. Não, não vai não, cara. Não, pode deixar aí. Pode ir, pode ir. Deixa eu ver ali, ó. Aí, ó. Aí, gente, ó. Só pegar a trilha, hein. Aí, ó. Ai, ó. Aí não, veio também. Espero que todo mundo tenha paraquedas, né? Ah, eu vou ter uma paraquedas. E o lado do lado da praia serve paraquedas. Tá, tipo. Eita. É, tinha uma paraquedas no caminho ali, hein? Vai, moto! Vai! Vamos! Não, dá pra insistir, só dá pra insistir, ela sobe. Olha, toda vez eu vou por aqui, ó. Pegadinha. Eu acho que eu já tenho paraquedas. Eu já tenho. Ai, ai, ai! Derrubou o cara, derrubou o cara aqui sem querer, mas... Morra! Eu já tenho paraquedas. Paraquedas, eu vou por aqui, ó. Desculpa. Eu já tenho paraquedas. Eu vou por aqui. Olha a tua, que choro, cara. Eu vou por aqui, velho. Falta muito ainda para chegar lá em cima, velho. Não, falta pouco. Porque vem gente que nasceu, sabe? Para atrapalhar. É, é. Não fala nada. Não fala nada, não. Aí, ó. Aí, ó. Vai. Aí, ó. Todo mundo colocando paraquedas aí, hein. Aí, ó. Pode ir todo mundo na frente, hein. Fica todo mundo na fila aí, ó. Fica todo mundo na fila. Vai, deixa o... Fica todo mundo na fila. Eu sou o último. Deixa o... Pode ir. Vai, faz aqui, vai. Vai, gente. Vai, gente. Pode ir para frente. Vai aí, Eric. Não! Tá todo mundo indo? Ê, águia. Você morreu, mano. Ai, que burro. Dá zero para ele. Bora, bora, bora. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora eu tô te vendo ali Tá com paraquedas de bacon Parece paraquedas de bacon Então é isso aí pessoal Foi mais um vídeo aqui de GTA V no canal Foi um encontro aí dos motoqueiros Com um salto ali de paraquedas no final Não deu muito certo ali O Eric acabou se acidentando na plataforma Mas é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou bem bacana aí o finalzinho Com paraquedas, tá? E lembrando que a nossa meta aqui São de 150 likes Beleza? E claro, se você não for inscrito no canal Se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo